O incensável destino Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou Meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou Meu coração O incensável destino Tanta desilusão Eu quero ver Eu quero a perfeição feliz A mesma vez E conseguir O atalante da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou Meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou Meu coração Destino Destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Viver no mar de felicidade Como alguém que me ame de verdade Destino Destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Não merece Não merece Eu sofrer Quero apenas um dia Poder Viver com mais de felicidade Com alguém que me ame de verdade Oh, incensável Oh, incensável O chão Pra que? Tanta desilusão No meu viver Eu quero o quê? Eu quero apenas Ser feliz Ao menos uma vez E conseguir O atalante da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou Sem querer Meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou Sem querer Meu coração Destino Destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Viver no mar de felicidade Não merece sofrer Quero apenas um dia Poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Fazer certo Destino Destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Viver no mar de felicidade Não merece sofrer Quero apenas um dia Poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade